Olha, bom toque pro Diguinho do lado esquerdo, cruzamento é bom, olha a chance, Fred dominou, bateu! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Fred! Fred com a número 9! Aos 4 minutos, bola rolando no primeiro tempo! Cruzamento no Diguinho da esquerda! O Fred dominou, agora ele já é o maior artilheiro numa só edição do Fluminense em Campeonatos Brasileiros! Marca o seu 22º gol na competição, Fred com a número 9, no iniciozinho do jogo, 1 para o Fluminense, 0 para o Botafogo, Rafael Rezende! Primeira boa chegada do time do Fluminense, um time que vive um momento muito mais tranquilo do que o Botafogo, né? Olha o Cortez! Toca pro Felipe Menezes, deixou a bola passar, Marcelo Matos de primeira, pro Renato! Tá longe do gol, corta a luz bonito do Elkerson! Olha o Felipe Menezes, passou bonito, vai bater! GOOOOOOOL! É do Botafogo! Felipe Menezes com a número 10! Entrando na área, driblando! E batendo no canto esquerdo do Diego Cavalieri! Empato o Botafogo aqui em volta redonda! Aos 12 minutos do primeiro tempo! Um para o Botafogo, Felipe Menezes! Um para o Fluminense! Rafael Rezende! É, os gols demoraram um pouquinho pra sair, mas quando saíram... Olha o Michael Suel arrancando com a bola dominada, veio o Botafogo, passou bonito! Que jogada maravilhosa! Olha o gol! Pra fora! Michael Suel numa jogadaça dele! Quase fazendo um golaço na partida! Levando todo mundo! De novo pra você! Bateu, escolheu o canto direito! Bola rasteira! Por baixo! Quase, quase a bola entra! O Elkerson pode bater de pé direito! O Louco Abreu também ajeita com muito carinho! Tem mais bolinha pintando! Daqui a pouco a gente forma! Falta muito perigosa! Barreira encostada ali, protegendo o canto esquerdo! Olha o chute do Elkerson! Desviou na barreira! Olha a chance do Botafogo pintou! Diego Cavalieri! Na dividida faz uma grande defesa! Olha o Diguinho! Fred pro Diguinho! Que devolução! Olha o Diguinho! Chegou no cruzamento! É bom! Bola passa! Marquinho dominou! Bateu! Pra fora! Bola passa! Esquerda no goleiro Jefferson! Mas ainda teve desvio! É escanteio! Que está marcando a arbitragem! É escanteio, hein? De novo o lance com o Diguinho no levantamento! E o Marquinho rapidamente girou pra cima do Cortez! Mais uma vez que marcou o Fred no momento do gol do Fluminense! Cobrança agora a curtinha com o Elkerson! Olha o levantamento! O Louco Abreu de cabeça! Diego Cavalieri caiu e defendeu! Brasileirão 2011! Torça aqui! Pela confirmação do próximo treinador do Botafogo! Mas existiu, né? Durante essa última semana! Agora deve sair o cartão amarelo pro Diguinho! Falta em cima do Michael Suell! Olha o Renato pra cobrança da falta! Levantamento na grande área! Defesa tirou! Olha a chance Felipe Menezes! Louco Abreu de cabeça! A chance no gol! Pra fora essa bola! Bola pro Alessandro! Daí pro Felipe Menezes, autor do gol do Botafogo! Na linha de fundo! Preparou pro cruzamento! Levantamento é bom! Louco Abreu! Diego Cavalieri na chance! Tira a defesa do Fluminense! Olha o Cortez na direção do Elkerson! Felipe Menezes na entrada da área! Rolou pro Marcelo Matos! Cabe o chute! Bateu! Bola desviou! Vai pra fora! É, e já entrou o Caio, né? Caio acabou de entrar 4-11 também no Botafogo! No lugar do Elkerson! 4-9! Cobrança ele esse canteio! Bola levantada na grande área! Toca ali em cabeça! GOOOOOOOL! É! Não, mas o óptimo, o óptimo invalidou, hein? O óptimo invalidou o gol! O Caio saiu comemorando, tá até agora sem ver que o óptimo invalidou o gol, hein? A bola parece que saiu depois do cruzamento. O Caio tinha acabado de entrar, né? Primeiro toque dele na bola, ele tinha acabado de entrar. É, o assistente já levantava a bandeira, deu uma curva na bola e invalidou o gol. Olha, sinceramente, eu não vi isso não, viu? Mas, claro, o assistente tá com uma visão privilegiada ali. Ele viu aquela chamada barriguinha, curvinha na bola, né? Olha aí de novo, ó! No ar, ela acaba saindo o segundo assistente, o Rodrigo Henrique Corrêa. Olha, Nelinho, Roberto Carlos assinariam uma curva dessa. Olha o Michael Suel, passou e levou a falta, hein? Então, o Vasco joga com um a menos, buscando ainda o título contra o Flamengo. Olha o levantamento na grande área, o toque, vai entrar! E o assistente levantou a bandeira de novo, hein? Ele levanta a bandeira, me parece que marcou impedimento. O Louco Abreu reclama. O assistente marcou impedimento no lance. O Louco Abreu na cabeçada, bola toca na trave. Nas costas do Diego Cavalheiro, na trave de novo, ele empurra pro gol vazio. Mas o assistente já tinha paralisado, hein? Bola sobra com o Valencia. Passe errado, deu de graça com o Michael Suel. Torçando do Fluminense, começa a reclamar aqui em volta redonda. E agora uma... Olha, se é o Valencia, ele vai levar o segundo, vai ser expulso, hein? Valencia já tem amarelo. Ele vai levar o segundo amarelo, vai ser expulso. O árbitro está com o cartão na mão, viu? E o Valencia caiu, está caído até agora. Quem sabe para esfriar ali a cabeça do árbitro. Quem sabe ele muda de ideia, não aplica o cartão. E olha, está expulso mesmo o Valencia, hein? Tem gol, continua saindo gol no Campeonato Brasileiro nessa última rodada. E a bolinha pintando. Quinto gol do Atlético-Ouenense, para cima do já rebaixado. Olha o Fred de primeira! Ia ser um golaço do Fred, a bola passou por cima. Que lance! Olha de novo o cruzamento. Fred de voleio. Bola ainda quica na frente do goleiro Jefferson. E acaba encobrindo o gol do Botafogo.